20 anos após seu lançamento, o Fiat Coupé continua com um design bastante atual. As linhas de Chris Bungle fazem muito sucesso. Hoje nós vamos conhecer um carro muito especial, uma versão turbo, que tem apenas 3 unidades no Brasil. Confira! Fiat Coupé Fiat Coupé Fiat Coupé Fiat Coupé hoje na garagem e não é qualquer Fiat Coupé, é um turbo. Apenas 3 exemplares no Brasil e segundo me passou o proprietário, esse é o único que ainda está rodando e que ele foi, ele era o carro de uso presente da Fiat. Os outros dois, segundo ele me falou, foram desmontados. E esse carro em especial tem algumas características, recebeu algumas características bastante italianas, digas de passagem, e que realçaram esse espírito esportivo da versão. Então entre elas nós temos o kit de carroceria da Abarth, ele tem vários logotipos da Abarth também, esse kit é um kit original para o Fiat Coupé e que era vendido na Itália. Além disso, rodas de 18 polegadas da Momo, que é coisa mais italiana que isso. Vocês veem essas duas saídas de escape, isso que é legal, ele tem as saídas de escape da Momo também, e aquela segunda saída da direita é uma saída funcional, não é só perfumaria como a gente anda vendo por aí. Ele é baixo, tem as molas da Eibac, ajudam a segurar o carro no chão, mas antes de falar disso, vou falar do interior. O interior do Coupé é belíssimo, porque ele teve a mão do design pinifarina também, então ele é um 2 mais 2, os bancos são na Recaro, o proprietário mandou fazer um bordado pinifarina, ficou belíssimo. E o pneu bem ergonômico, tem o pinifarina em destaque no centro, volante de 3 raios, e o que eu acho muito legal, os instrumentos ficam mais afastados. Mas vamos aos detalhes que todo mundo quer saber, motor. O Coupé Turbo teve dois tipos de motorização, uma delas a do Marea Turbo, 5 cilindros. E o outro é esse aqui, motor igualmente fantástico, 2 litros, 16 válvulas, com 4 cilindros, e esse motor, aliás, tem 195 cv, mesmo motor usado pelo Lantia Delta. Então, o motor histórico, um motor com pedigree, que tem uma história fantástica nos ralis e tudo mais. E foi usado também no 155 Q4, um carro que a gente vai conhecer em breve. Então, é curioso que ele tem um turbo lag bem acentuado, a turbina da Garrett. Depois disso, só subindo o giro e sentindo aquela pressão incrível do corpo contra o banco. E o que é legal desse carro é que ele não sai de frente, justamente por uma coisa chamada Visco Drive. É o diferencial de deslizamento limitado, que foi utilizado também pela Lamborghini. Então, você pode entrar forte na curva, que ele distribui bem a tração. E mantém o carro grudado no chão. Isso, com as rodas 18, já dá para ter uma ideia que funciona muito bem. Transmissão de cinco marchas, esse é o mesmo câmbio do Alpha Spyder que a gente andou. E a versão turbo com motor de cinco cilindros, ela tem um câmbio de seis marchas. Uma curiosidade, a revista Car da época fez um comparativo entre esse carro e a F50. Colocou os dois na capa, né? Sente só a pegada. É impressionante, o carro acelera muito e ele gruda no chão. Precisamente por causa do Visco Drive. Roda 18, tudo isso, mas enfim. Se fosse um prato, a gente podia dizer que era uma belíssima receita italiana. Muito bem, encerrando nossa matéria totalmente italiana, com carro exclusivo no Brasil. Eu já vou me despedindo. Em breve teremos mais modelos da Pirinfarina, uma das minhas preparadoras de design preferidas, por assim dizer. É isso aí, a gente se vê na próxima. Não esqueçam que até o final do mês tem o especial 50 anos de 911. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto